Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor Ai gente, dança dos famosos acabou, mas eu confesso que não saiu de mim Passei aqui agora ver essas duas mulheres maravilhosas dançando Katira, uma dança tipicamente brasileira Na maioria das vezes representada por homens dançando Com essas duas maravilhosas representando nesse momento no palco Eu queria que você contasse um pouco mais pras pessoas O que é a Katira de fato? A Katira é uma dança tipicamente da cultura caipira Vem de Minas, mas essa cultura simples E o pessoal se reunia em rodas de Katira pra tocar viola e se divertir E aí eles acabavam dançando, fazendo sapateados E assim nasceu a cultura do Katira É a primeira vez de vocês aqui em Barretos, no Marretão? Na verdade já é o nosso décimo ano O meu também É a décima vez que eu venho Uma coincidência, gente Eu tenho certeza que com essa coincidência Sai uma Katira desses pés Não é? Eu quero tentar Terreiro do Galo canta Galinha do B10 Tchau 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 Tchau